Fala moçada, tudo bem com vocês? A gente tem mais vídeo aqui no canal Tamo aqui com o Lucas Fala Lucas, tranquilo? Fornecendo leite para as bezerras E a gente vai tá falando um pouco a respeito do Sucedano, leite em pó A gente já tá Fazendo, já fez o desmama de algumas bezerras Que a gente tá trabalhando com Com o Nutron Prime, pessoal Sucedano que tá tendo muito bem a fazenda O Lucas trabalha com as bezerras aí Né Lucas? Fácil de preparar E as bezerras A adaptação também tá sendo Sendo muito boa, ganho de peso A gente vai tá tirando essas bezerras aqui, pessoal No bezerreiro, já algumas que eu te falei Como eu falei, já estão desmamadas Lá no bezerreiro argentino, a gente vai tá passando A fita lá pra vocês, explicando um pouco Como que é feita a desmama E A gente tem que tirar as bezerras aqui, fazer a higienização Porque tem muita vaca no pré-parto Muitas bezerras que estão pra chegar Aí a gente tem que liberar a casinha Beleza? Tá aí, ó Deserrada Mamando Ó Bem bonitas, pessoal Claro que tem outros fatores Que determinam aí O ganho de peso das bezerras, né? Como a ração e tudo mais Mas boa parte É o sedano, é o leite de qualidade Aqui a gente tá trabalhando com Eu trabalho com o sedano já faz um bom tempo Com o sedano da Nutron Ou Nutron Prime Faz É mais recente Mas a gente tá gostando muito, pessoal Aqui na fazenda, pessoal A gente optou por trabalhar com o sedano Por vários motivos Mas dois principais aí A preparação A gente não tem que tá Esquentando leite Se fosse o leite da vaca, né? E o custo-benefício, pessoal Além de Deve ser mais fácil de trabalhar Mais rápido Hoje a gente tá vendendo leite aí A R$3,67 No mês passado, né? Sai bem mais em conta O leite aqui A gente tá preparando O sedano É um litro A R$2,51 Tá aí a bezerrada Já deve estar quase acabando, ó Essas que são as últimas Do bezerreiro Das casas em suspensas E depois tem mais Algumas do bezerreiro Argentino E tá aqui, pessoal A bezerra que eu e a Fernanda ganhou A dos meus sogros Tá bem bonita Bezerrona, moçada Muita gente deixou sugestões aí de nome No vídeo anterior No vídeo que a gente mostrou ela Muito obrigado A gente vai tá decidindo depois E a gente conta aí pra vocês Beleza? As mais novinhas A gente então arruma o feno Ela Virou uma mexida aqui dentro Encostou o feno tudo pra lá Jogou boa parte no chão Mas tá aí, ó A água limpa E a ração já pra ela Experimentando e tal As outras bezerrinhas Ó Muita bezerra, pessoal É isso Ó Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixe seu like Comenta pra gente Vocês estão trabalhando com leite em pó Sucedâneo Ou leite de vaca mesmo Qual a sua opinião É A respeito Beleza? Já acabou O Lucas já desce aí, ó A ração Pra elas Depois tem que completar aqui Essas estão muito bonitas A gente trocou as casinhas de lugar, né, pessoal? A gente Tinha elas lá perto do compost Mas como tá aumentando lá A gente tem que Que tirar elas de lá E a gente trouxe pra cá Beleza? Ah, e a quantidade, Lucas De leite? Explica aí pra gente A gente falou de adaptação, né? Como que é feita a adaptação Pro sucedâneo Leite de vaca Pro sucedâneo E quantos litros por dia? Então, a gente Nos primeiros cinco dias Primeiramente o colosso, né? Depois a gente fornece o leite de vaca E depois a gente vai Depois dos cinco dias A gente vai fazer a adaptação É... Aderindo ao sucedâneo aos poucos Primeiro faz a mistura De um ano de cinquenta por cento E depois vai diminuir mais Até ficar só o sucedâneo mesmo Certo Então é a melhor adaptação Da pro sucedâneo, né? Aí, ó E daqui a pouco A gente explica pra vocês E vamos mostrar As holandês vermelhas Que estão bem bonitas E... Explicar um pouco Como que é feita a desmama, né? Com seis litros aí por dia Por vizinha E assim que elas Atingem o peso Se tiver uma idade E tiver Ápidas, né? Pra começar a desmama A gente começa aí A diminuir o leite Ah, pessoal Aqui a gente utiliza, né? Esse... Esse balde aqui, ó O milk bar Pra tá Fornecendo O leite pra elas também Ó E tá aqui a xodózinha Pequena Pequena Pessoal, daqui a pouco Então a gente volta O Lucas tá acabando lá Fornecer o leite Pra as bezerras aqui Do bezerreiro suspenso A gente volta lá Com o bezerreiro argentino Beleza? Acompanha aí Pessoal, chegamos agora Aqui no bezerreiro argentino É... E Lucas, como que você tá fazendo Desmama das bezerras aqui na fazenda? A gente começa Desmama das bezerras aqui na fazenda E... A gente passa a fita dela Que ela é a mais nobre Então as bezerras tá aí Com 90, 100 dias Nessa remessa aqui Agora que a gente tá fazendo Que o Lucas tá fazendo A desmama É... Se a gente consegue pegar ela aí Pra passar a fita Pra mostrar pra vocês, pessoal Tô torcido Tô torcido Segura firma aí Aí 148 Certo? 144 54 Tá muito grande essa bezerra Agora vamos lá nas Holandeses vermelho e branco Que são a... A filha da feiticeira Da colorada E de uma outra novilha Certo? Tá aí a bezerrada, ó Aí feita a desmama Elas ficam alguns dias aqui, pessoal No bezerreiro argentino E em seguida vai pro piquete coletivo Que é aquele que tá ali embaixo Porque elas recebem a silagem de milho E a ração feita aqui na fazenda Ó Essa aqui já foram feitas a desmama há mais tempo Essa bezerra aqui é da feiticeira Ela tá aí com 110 dias de vida, Lucas? Isso Vamos passar a fita aqui Ó 144 também, pessoal E tá muito bonita Bezerrona Olha as outras aí, moçada Ó Vai passar a fita nela O peso tá Tá bem Tá bem próximo Opa Será que a gente vai conseguir tirar mais umas Holandeses vermelho e branco? Olha só Muito bonita Que a gente já arrumou o brinco E tá aqui é da colorada Essa aí é sua, Luque? Melhor Melhor? Aí, pessoal Neta da Estela, ó Bezerra aí Filha da colorada Muito boa De qual touro, Lucas? Redai Touro aí Filha do Redai Uma bezerrona também Holandês vermelho e branco Bem destacado, vermelho aí Bem bonita Hoje, então, pessoal A gente tá aí com três bezerras Holandês vermelho e branco Tem uma novilha Que a gente seminou também esses dias Vermelho e branco Holandês vermelho e branco E duas lacas, certo, Lucas? Então, todas aí são seis A gente já A feiticeira Tá prende Semi-sexado De holandês vermelho e branco Três é só, Lucas? Aí, o Lucas tá cheio das As vermelho e branco Como eu disse pra vocês já Aqui a gente trabalha na fazenda Com meus pais Ele tem as dele Eu tenho as minhas E o Igor Que cuida mais do trato Tem o rebanho dele aí Certo? E o Luquinha Cagão demais Tem as holandês vermelho e branco, ó Bem bonita Se diferencia, mano Eu, particularmente, gosto bastante Do holandês vermelho e branco Pelagem Diferencia entre as outras aí, ó E tá aumentando, ó Aos poucos, tá aumentando A gente vai colocando Holandês vermelho e branco Em cima das vacas Holandês vermelho e branco Consequentemente Tá aí o resultado Deixa nos comentários Se vocês gostam do holandês vermelho e branco Se sim, se não Se trabalha com a raça Beleza? E é isso, pessoal Mostrando um pouco aí Do manejo das viseias Como que é feita a desmama Como que é feito O aleitamento das viseias A adaptação pelo Sucedane E Falam a respeito do Sucedane Que a gente tá gostando bastante Que é o Neutron Prime Você que tá aí, ó Com essa alta do leite Pensando em Em fazer um teste Com o Sucedane Eu particularmente Recomendo O Neutron Prime Fácil É O preparo Dele Dissolve fácil Na água Então a gente gosta Bastante Pela facilidade De estar preparando Fornecendo Para as viseias Na temperatura ideal Os 38 graus Para as viseias Se desenvolverem bem Crescerem bem E chegarem A sua Desmama Com o peso ideal E fora o custo-benefício Que ele é Comparado aos Concorrentes O preço tá bom Moçada Como eu disse pra vocês Saindo um pouco mais De 2,50 litros Enquanto a gente tá vendendo O nosso Nosso leite aqui A Mais de 3,60 Então na rodada do ano Vamos dizer no mês não Mas na rodada do ano Pessoal Dá uma diferença Absurda aqui Para a gente ir fazendo Como a gente tá gastando Muito Muito leite Se a gente fosse dar O leite de vaca Ficaria bem mais caro Então as viseias Com muita saúde Como eu disse aí Não São vários fatores Mas Boa Boa parte É o leite de qualidade Para as viseias Para estar Suprendo as necessidades E das viseias E das viseias Beleza E é isso Mais um vídeo Para vocês Valeu Lucas Participando aí E até o próximo vídeo Valeu Boa noite Boa noite Boa noite